Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Nara Borges, sou blogueira e consultora de beleza e estou muito feliz em postar mais um vídeo para vocês. Então esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui, por favor fica comigo, se inscreve no canal, clica no gostei e compartilha para as amigas. É muito bom ter vocês aqui, clica na playlist, clica em vídeos que tem muito vídeo por aqui, certo? Me segue também nas redes sociais, adoro o Instagram, estou sempre por lá, interagindo muito pelos stories e a gente pode começar por lá também. Então, beijo para vocês desde já e espero vocês lá, certo? Então, o vídeo de hoje é para falar sobre uma coisa que todas as mulheres amam, amam, amam de verdade. Eu quando estou fazendo meu trabalho de consultora de beleza, quando eu chego na hora do batom, qual a cor de batom que você mais gosta? Ela diz nude, cor da boca, agora tem gente que não entende o que é nude, né? Diz, ah, eu gosto de o batom cor da boca, quando coloca o batom na cor da boca, faz, ah, mas é claro demais, meu amor, se decida-se, né? Então, é muito bonito, um tom nude, nude quer dizer uma cor natural, uma coisa mais cor da boca, uma coisa mais clean, uma coisa que vai ser só para unificar a sua boca, uma coisinha clara, pode ser um rosa nude, pode ser, entendeu? É tipo uma coisa que você não tá, mas tá. É tipo aí. Você vai entender? Acho que sim. Então, eu vim aqui mostrar para vocês os batons nudes que a gente tem mais vendido na Mary Kay, que são lindos e eu tenho usado muito no Instagram, então me segue lá e as pessoas sempre perguntam qual batom nude que eu tô usando e eu vou mostrar para vocês qual é, certo? Tanto tem, assim, líquido e tem os embala normal, que tem gente que não gosta de passar, que borra, que faz tudo, que não tem a prato, então já tem os embala, tá? Então, eu vou mostrar o primeiro, um dos primeiros que foi lançado, que é o Taupe Dette, batom líquido. Ele tem um fundo um pouquinho rosado, muda muito de acordo com o tom da pele da pessoa. Eu acho ele lindo demais. Em mim, ele não aparece nada. Quando eu coloco na boca, não fica legal. Então, eu já não uso muito ele. Eu gosto de fazer alguma mistura com outra cor de batom, como eu já postei lá no Instagram, mas eu não uso muito. Taupe Dette, esse é um dos mais vendidos também. Acho que batom nude é um dos tons mais vendidos. Outro que também é líquido, Feeling Shy. Esse aqui, sim, fica muito legal para quem é morena. Assim, uma cor amarelada, uma cor meio zambu, uma cor do pecado. Ele é muito lindo. Já na minha pele, fica legal. Parece que eu estou de batom, sabe? Dá aquela uniformizada na pele. E eu gosto muito. Olha só que lindo. É esse aqui, Feeling Shy. Para a branquinha, gente, ele fica muito lindo. Fica parecendo um marrom. Eu já vi na boca de uma branquinha, que eu disse, não é que batom é esse, que não é da Mary Kay. Ela é assim, é o Feeling Shy. Porque ela é branca, a boquinha é clara, fica mais escuro ainda. Certo? Taupe Dette, Feeling Shy. Qual que vocês preferem até aqui? Eu prefiro esse, Feeling Shy. E aí a gente vai para as embalas. Vou começar do mais claro para o mais escuro. Na lista da Mary Kay dos produtos mais vendidos está ele. Belíssimo Nude. As minhas clientes gostam, né? Tá vendo como elas gostam dos batons nude? Olha só, eu vou colocar aqui. Belíssimo Nude, que tem um fundo rosadinho também, bem aproximado do primeiro que eu passei, o Taupe Dette. Ó. Tá vendo? Ai, ele é muito novo. Ele também não aparece muito na minha boca, então acabo que não uso ele. Mas eu acho ele muito bonito. Próximo que eu vou passar é o Perfetto Nude. Esses batons matíssimos aqui foram feitos na Itália, em Milão. Coisa de último mundo. Coisa de coisa de a moda, entendeu? A Mary Kay é muito atenada nisso. Traz um produto de qualidade, porque é muito bom dizer também que esses batons são mates. Mas não é aquele batom que você vai passando e arrancando o seu lábio junto também. Ele dá uma sensação confortável no lábio e ele dá uma pegada de aveludado, um acabamento soft, digamos assim. Não é aquela coisa que você já vai rasgar meu lábio, entendeu? E ele não craquela. Atenção, não craquela. Já dormi de batom, meu marido acordou de manhã pra me dar um cheiro pra ir trabalhar. Ele disse, tu já tá de batom? Eu disse, não, eu tô testando. Batom do mesmo jeito, não craquela. Pode sair da boca quando você estiver comendo, comendo coisa oleosa, gordurosa. Mas o batom não vai sair feito pele. Porque eu já vi, gente, tirando batom assim como se fosse ser pele. O menino não faz isso no teu lábio. E a menina, não, é do batom. E eu já experimentei batons de outras marcas que craquelam e você fica perreada parecendo pelinho no lábio que tá saindo. Então, Perfeito Nude. Eu acho ele lindo também. Ele tem um fundo mais marronzinho. Nossa, um branquinho. Muitas pessoas desacoloradas. Ele fica muito lindo. Olha só. As blogueiras fazem swatches na mão e fica bem retinho, né? Coisa mais linda. Eu não tenho essa paciência, não. Próximo favorito nude, gente. É um dos meus favoritos também. Porque se adapta muito ao meu tom de pele. Ai, ele é muito lindo. Ele parece um marronzinho um pouco acinzentado. Olha só. Uh, queria que ficasse reto. Não fica a mão, né? Ó, um pouquinho acinzentado. Bem pouquinho no fundo dele. Ó. Muito lindo. E por último e não menos importante, mas o meu favorito da vida. Que eu já guardei no meu cofre. Porque meu cofre, que eu não tenho cofre, mas a gente diz que tem. Não tem joias, não tem dinheiro. E sim, tem os batons de edição limitada da minha case. Porque esses batons que eu tava achando menos o belíssimo, nude, menos o primeiro. Eles são, eles são limitada. Então, minha filha. Eu tenho o meu guardado. Eu uso, ó, já tá bem usado. E é esse. O nude Passione. E já tenho um guardado a sete chaves. Não vendo ele, nem a leilão. Não vendo, de jeito nenhum. Ele é o nude Passione. Que eu já vendi muito. Só da pessoa olhar. Ah! É esse. Eu quero. Já vendi muito. Só de olhar foto. Só de ver. E as pessoas já querem. E olha só. Na pele morena. Ele fica muito bonito. Muito bonito. Eu acho ele incrivelmente lindo. Olha só. Oi. Amo esse batom. Eu acho que cai muito bem com qualquer pele. Eu acho que casa muito. E fica lindo. Olha só. Qual batom que vocês preferem, hein? Eu prefiro o nude Passione. Favorito nude. E o feeling shy. Vocês conseguem me dizer aí? Pelo menos um. Se eu for escolher um. Eu escolho o nude Passione. E uma coisa que vocês sempre me perguntam no Instagram. Me segue no Instagram. Gente. É sério. Eu uso muito o nude Passione. E ele fica sequinho. Fica mato. Fica sem brilho. E aí quando eu quero um glow. É só passar um gloss. Como diz a irmã de uma blogueira aqui de Natal. Eu gosto de passar esse gloss aqui. Que é o Pink Luster. Ele dá um glow bem lindo. Na boca. E eu coloco só assim no meio. Eu coloco só dando batizinha. E depois. Bato um lábio no outro. Ele fica muito lindo. Ó. Só pra dar um glow. Já usei assim essa misturinha. Me perguntaram muito no Instagram. Que batom é esse? Que batom é esse? Eu fiz um nude Passione. Mas tá brilhando. Só porque tem um gloss. E olha só. E então. Qual batom nude que você gosta aí, hein? Eu sou consultora Mary Kay. Atendo em Natal em região. Tenho consultoras em outros estados também. Então se você não tem consultora Mary Kay. Me avisa que eu te ajudo a achar uma. Se você é de Natal. Quer experimentar os produtos da Mary Kay. Me fala aqui nos comentários. Que eu terei o prazer de te demonstrar. De fazer você experimentar tudo que você quiser. Certo? Então aguardo aí nos comentários. Qual é o batom que vocês mais gostam. Beijo no coração de vocês. Tô muito feliz. Ah! Me segue no Instagram. Sabe por quê? Tá tendo sorteio semanal da mais engajada da semana. Ganhando produto na Mary Kay. Olha só que bagatela maravilhosa. Semana passada foi um batom. Essa semana tá sendo um perfume. Aí próxima semana não sei o que é que eu vou colocar. Mas aguardo. São regras fáceis, rápidas e bem legal pra me ajudar também na divulgação. Me seguir, curtir minhas fotos e deixar um comentário pra gente conversar lá também. Certo? Então beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.